A inovação tecnológica também pode avançar na medida em que há credibilidade e confiança no nosso país. O Robson Tratti tem feito reuniões oportuníssimas lá em Brasília, quando ele leva, ele e o presidente do SESI, o João Henrique, levam ao meu encontro quatro ou cinco federações de indústrias, acompanhados, cada qual desses presidentes, com seis ou sete dos principais empresários desses estados. E nós, a esta altura, já recebemos 20 estados da Federação Brasileira, e com sucesso extraordinário, porque eles trazem naturalmente as suas preocupações, e eu sempre registro, é uma coisa curiosa, Embora empresários sejam, o fato é que, ao virem ao encontro do presidente da República, trazem muito mais preocupações referentes aos seus estados do que exatamente em função das suas atividades. Eles sempre dão prevalência às questões de natureza estadual, e é o depois que traçam os principais problemas das suas áreas. Mas isso é muito ilustrativo para o governo, porque nós temos, e aqui vou começar a dizer aos senhores, que o nosso objetivo principal no nosso governo é o diálogo. Sem diálogo, numa sociedade democrática, num presidencialismo democrático, não há como governar.